E eu não tenho certeza se a Lenei está viva ou se está morta. Eles olharam para mim e ficaram confusos. Ele me disse, pai, ela está bem, ela está viva, e isso, e aquilo, e eu pensei, o quê? E nós perguntamos que tipo de piada doentia estão fazendo com a gente. Ligamos para um dos meus tios, que é advogado, e contamos a ele toda a situação. Meu tio, na mesma hora, disse, eu acho que você foi vítima de catfish. E essa foi a primeira vez que alguém mencionou o termo catfish para mim. Eu não sabia o que era isso. Mesmo depois que ele explicou, eu ainda não conseguia entender no que isso implicava. Eu disse que ele havia colocado a família numa situação complicada e que ele deveria ter percebido, porque ele é o mais velho e porque ele tem essa responsabilidade. Ele deveria ter percebido. Imediatamente eu disse, droga.